Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Aqui galera, estamos eu meu personagem, estamos juntos e já tremendo tudo, já estamos aqui com o Triceratops andando para tudo quanto é lugar. Estamos na nossa segunda, nosso segundo episódio, da segunda temporada. Iniciantes galera, e como vai funcionar essa série? Essa série eu vou estar ensinando vocês como começar do zero, como eu comecei no último episódio fizemos nossa casa de palha e agora nós vamos dar continuidade, fazer os itens necessários para a gente estar coletando. Galera, lembrando que eu dei uma aumentada para 7x o nível da colheita aqui, só para ficar um pouco mais rápido, tá? Por quê? Para a gente coletar os recursos, porque recurso em si, o pessoal e eu sei que vocês vão falar assim, ah meu etapa, mas os recursos a gente não sabe como é que coleta. Então, através de recurso eu só vou mostrar como é que vai fazendo as coisas aqui e tal, e assim por diante galera, a gente vai aprendendo junto. Dúvidas nos comentários para estar fazendo com que a gente venha mostrar tudo o que vocês precisam, né? Deixa eu ver aqui, eu vou precisar de uma caixa de plantio. O que é isso aqui? A arca e flecha, né? Que a gente vai estar precisando. Sela de tartaruga que a gente possivelmente vamos estar precisando para fazer uma tartaruga. Ah, não tenho mais ponto, cara. Não tenho mais ponto, não tenho mais ponto. Então vamos ganhar mais pontos, né? Então galera, agora o que a gente vai fazer? A gente precisa de um bicho para farm, né? Mas para isso a gente precisa, né, ter como domesticá-lo. Vamos fazer o seguinte, vamos passar a nossa base para a madeira, e depois se a gente passar ela para a madeira, a gente começa no nosso sistema aí de domesticação, no caso, né? Deixa eu ver aqui, peraí, vamos no craft aqui. Ahn, tecido, não. Vamos voltar. Estruturas. Cozinha, palha, cama, madeira. Vamos lá, madeira. Madeira, madeira, eu vou precisar de fibra, galera. Sempre é a fibra que nos atrapalha. Depois a gente pega a palha também. Vamos pegar um pouco de palha ou fibra? Vamos pegar fibra, mas vamos levar nossos itens aqui para o baúzinho, tá ligado? Baúzinho miudinho. Vamos deixar aqui no baúzinho. Vamos lá, deixa eu colocar madeira aqui. Colocar toda a madeira ali, pelo menos a gente fica mais tranquilo. Deixa eu pegar essa nossa carne, a pedra, deixa eu tirar a pedra dali, que depois a gente coloca mais pedra quando a gente necessitar. Vamos colocar ali, colocar a palha. Agora vamos pegar e vamos pegar bastante palha agora, pegar fibra e depois a gente pega mais madeira, tá? Daí a gente vai passar a base para madeira, cara. Madeira é o que a gente precisa no momento. Passar a base para madeira para ganhar XP e subir de level rápido aí para a gente estar fazendo os itens para estar domesticando o nosso primeiro dino. Vamos ver se a gente consegue domesticar hoje, cara. Porque, vocês estão ligados que o bagulho fica meio complicado para estar domesticando, né? Não é tão simples assim. Subimos de level, vamos subir de level. Vamos colocar o nosso dano um pouco mais alto. Deixa eu ver aqui. Para a gente conseguir dar dano de estrutura mais rápido. Deixa eu ver aqui se a gente já liberou aqui. Ah, dá para liberar aqui. Dá para liberar. Oh, boa galera. Agora já temos aqui a nossa base inteira de madeira, né? Agora a gente pode pegar... Vamos pegar aqui um pouco de... Opa, já dá bom. Depois a gente pega mais. Vamos pegar bastante fibra agora. Que é o que a gente vai precisar. Fibra a gente vai precisar de bastante. Para estar passando a base para madeira, galera. Isso mesmo. Isso daqui, basicamente, é o que você vai fazer no início, cara. Não adianta. Ah, mas metralho, eu entrei no server, estou com meus amigos. Meus amigos já estão upados. Eu vou já crescer junto com eles. Ótimo. Mas se você começar sozinho, galera, vai ser isso daí. Não adianta. Ah, mas metralho é difícil assim, cara. O todo início é difícil. Mesmo que seja em server 10x, 20x. Logicamente, com server 20x, você vai conseguir upar bem mais rápido, tá ligado? E as mortes são... Vamos dizer assim. São consequências do trabalho seu. Porque você vai ter que explorar o mapa. Vai ter que sair. Vai ter que... Caraca, velho. Esse track aqui... Qual que é o level dele? Level 5, galera. Isso aí vai ser a nossa vítima para estar domesticando. Eu vou ter que subir em cima das pedras ali. Para depois a gente estar pegando o estilingue. Eu vou precisar de couro, né? Para estar fazendo... Para estar pegando... Fazendo o estilingue, no caso. Deixa eu passar aqui para a madeira. Pegar a palha. Pegar a madeira. Pegar a fibra. Quero fibra, cara. Não tem jeito de pegar fibra? Quero fibra, fibra. Pronto. Pegamos fibra. Agora vamos ver quantas... O que a gente precisa? A gente precisa fazer quatro fundações. Fabricar dois, cara. Fabricar todos. Vamos fabricar todos. Vamos fabricar isso aqui. E fabricar isso aqui. Quer dizer, a gente fabricou dois. O que vai faltar para a gente estar fabricando mais? Vamos lá. Vamos esperar fabricar essa daí. Madeira, madeira. Madeira. Vai ficar faltando madeira. Vamos lá. Vamos pegar mais madeira aqui. Vamos fabricar mais dois. É o que dá, é o que a gente precisa. Isso daqui é parede. Vamos fabricar uma parede. Vamos ver se falta madeira mesmo. É, falta madeira, galera. Então vamos fazer mais paredes. Dá para fazer mais três. Pronto. Já temos alguns itens aqui que a gente fabricou. Agora vamos fazer a mudança aqui, né, galera? Não, não. Não é para pôr no baú, não, metralha. Não é para pôr no baú, não. Eu coloquei no baú? Coloquei no baú, cara. Não, vamos lá. Vamos sair daqui do baú. E o pessoal perguntou, Metralha, como é que faz para colocar todo item? Você segura o A e dá um clique lá. Ele vai para baixo, ó. Eu estou falando isso aí, galera. Ah, mas Metralha, isso aí eu sei. Mas tem gente que não sabe, galera. Então, por isso que a série chama Iniciantes. É para você que está começando o Arc, tá? Você começando o Arc é um sistema aí para estar te explicando, pelo menos, o básico, né? Porque, tá ligado? Que o básico do básico. O Tio Metralha não é nenhum Pro Gamer, tá ligado? Vamos ver se dá para fazer mais um. Então, vamos ver se dá para fazer mais uma. Não, não dá, galera. Não dá para fazer mais uma, mas a gente já está com level. Deixa eu ver o que precisa para fazer mais paredes. Daí a gente já faz as paredes aqui rapidinho. Vamos ver o que falta. Falta madeira. Madeira. Vamos pegar madeira. Vamos aumentar o nosso dano, galera. Porque o dano é algo que a gente vai precisar bastante para estar deitando os bichos ali, né? Vamos pegar madeira, então? Vamos pegar madeira. Vamos pegar uma quantidade de madeira. Deixa eu ver aqui se deu. Vamos pegar um pouco mais de madeira. Opa, o peso já excedeu. Vamos lá, vamos lá. Galera, espero aí que vocês tenham gostado da série. E continuem apoiando. Porque eu vou estar jogando com os inscritos num próximo gameplay. Depois que a base estiver toda estruturada, a gente vai trazer os inscritos aqui para esse mundo aqui. Ah, é sério, metadeira? Sim, cara. Porque na grande realidade, quem que está fazendo o servidor... Ai, caraca, velho. Fiz errado, meu jovem. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Vamos ver o que a gente precisa. Eu acho que precisa de mais madeira. Vamos pegar mais madeira. Vamos ver se é isso que a gente precisa. Só para a gente fechar a base ali. Aí eu já vou fazer o estilingue, cara. Eu não estou nem vendo. Olha lá, consegui fazer mais duas. Beleza, vamos lá. Vamos fechar essa parte aqui. O teto, depois a gente se vira. Mais duas, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Deixa eu colocar mais uma aqui. Beleza, galera. Eu vou... Acho que falta mais três, né? Mais três e as paredes aqui. Deixa eu já mudar aqui. E, galera, para colocar... Opa, não é fabricação, não, Netralha. É aqui. Você vai, clica em cima e aperta o R2, galera. O R2 você coloca o item, ó. O R2 você coloca. Clica em cima do item e coloca. R2 sempre é o botão para estar colocando. Netralha, eu sei disso. Série Iniciantes, galera. Estamos aí tentando fazer com que a galera aprenda, né? Tipo assim, vamos dizer assim. Aprender o básico do básico. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Falta mais duas paredes. Vamos ver. Vamos ver o que a gente precisa. Qualquer coisa a gente já pega. Mais madeira e já faz mais duas ali e já era. Pronto, já fiz duas. Já fiz duas. É o que a gente está precisando. Depois a gente parte para o teto. Deixa eu ver aqui. Para baixo. Beleza. Beleza, galera. Precisamos de quatro tetos. Deixa eu ver o que precisa para fazer os tetos. Qualquer coisa a gente já fecha a base rapidinho. Deixa eu ver aqui. Precisamos de madeira. Madeira, fibra tem, palha tem. Quer dizer, a gente só vai precisar de madeira. Então vamos pegar madeira. Deixa eu colocar... Deixa eu... Opa. Vamos lá. Vamos pegar madeira, vai. Vamos lá pegar madeira. A gente já está com level suficiente. Eu vou aumentar o dano do nosso personagem. Vamos lá. Deixa eu pegar mais madeira aqui. Eita. Eita, lasqueira. Quebrou, quebrou. Deixa eu só fazer aqui os... As plataformas. Deixa eu fazer duas. Beleza, galera. Já temos duas. Eu acho que eu vou precisar de Silex para estar fazendo o que a gente precisa. Vamos lá. Pronto. Já consertei o machado. Isso é importante. Agora vamos partir para lá. Vamos fazer mais o teto aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Agora sim, galera. Agora só fechar em cima ali já era. Qualquer coisa a gente dá um jeito de fazer umas estruturas aí. Umas escadas, tá ligado? Para a gente subir lá em cima. Para fazer um segundo andar já. Para aproveitar aquele sisteminha ali. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Uma. Duas. Pronto. Já fiz mais duas aqui. Pronto. Mais uma. Esperar fazer a outra. Pronto, galera. Passamos a base para madeira. Agora, no caso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa... Deixa eu aumentar o dano. Como eu sempre digo, eu vou aumentar sempre o dano para a gente estar conseguindo deitar o track bem mais rápido. Porque o dano vai ser o que vai ajudar a gente. Deixa eu ver se a estilingue eu já liberei. Deixa eu ver se eu já consigo fazer o estilingue. Em qualquer coisa, a gente já faz estilingue. Pega pedra. Deixa eu ver aqui. Palha, cama. Não. É aqui. Estruturas diversas. Volta. Armaduras, celas, armas, primitivo. Ataque. Volta. Distância. Couro, cara. A gente está com couro aqui no baú, não está? Precisa de um couro só. Mas eu vou fazer dois estilingue. Vamos deixar dez couros aqui com a gente. Vamos fazer os estilingue. Por que, metade? Você vai deitar no estilingue, cara? É o que a gente vai conseguir fazer por agora, tá ligado? Deixa eu ver quantos a gente consegue fazer. Quantos estilingue? Vamos fazer três. Vou fazer umas bolhadeiras também, cara. Vou fazer duas bolhadeiras aqui também. Pelo menos vai ajudar a gente aí na... Aí depois que a gente tiver tudo em ordem, eu vou aqui e coloco aqui. Cadê? Cadê estilingue, cara? Opa. Opa. Pronto. Estamos com estilingue, cinquenta e cinco pedras ali. Agora eu vou transferir algumas coisas para o baú. Deixa eu ver aqui. Eu vou transferir pedra, não, que eu vou estar usando. Estava transferindo isso daqui. Isso aqui eu vou comer. Isso aqui eu vou comer. Vou comer isso aqui também. Vou comer. Vamos comer tudo as frutas, galera? Vou deixar só a roxinha aqui, porque é para a gente domesticar o nosso trike. O couro eu também vou voltar lá. Vou comer isso aqui. Vou voltar lá. Beleza. Eu acho que... Vou colocar as palhas de volta lá. E as fibras. Beleza, galera. Agora vamos pegar mais madeira. Mais madeira não. Mais pedra, que agora é a hora da mágica. A hora que a mágica vai acontecer. Cadê aquele trike, velho? Precisamos daquele trike urgente, velho. Vamos lá. Vamos pegar pedra aqui. Pedra. Beleza. Beleza. Ele vai conseguir subir aqui. Ele vai conseguir subir aqui. Eu preciso, tipo, fazer um esqueminha para ele bugar, velho. Mas vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Deixa eu ver aqui. Tem algumas pedras aqui. Eu posso ficar dando voltas ali. Deixa eu recuperar a estamina. Agora é a hora, galera. Agora é a hora de tentar domesticar um trike aí no stilingue. Por que metade no stilingue? Stilingue é o método mais simples que você vai encontrar de imediato. Tá? Tá? Vamos lá. Vamos andar aqui. Deixa eu ver aqui se tem algumas pedras boas ali para mim subir. Tem. Tem umas pedras boas para mim subir aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Porque normalmente eu sempre uso esse método para estar domesticando. Subir nas pedras. Ele está ali na frente. Aí, ó. Eu vindo aqui, ó. Eu consigo acertar ele. Vamos ver. Ai. Filha da mãe. Me atacou, mano. Você viu? Galera, você é louco. O bicho me atacou ali, cara. O bicho me atacou. Vamos lá. Vamos lá, galera. Eu vou tentar domesticar aqui. Vamos ver aqui. Aqui eu vou subir. Ele não vai... Ele vai conseguir vir aqui me pegar. Vamos lá. Oi. Não. Não me joga na água, não, cara. Ai. Corre, metralho. Corre. Ah, não, velho. Deu errado. Vamos entrar na base. Vamos entrar na base. Vamos entrar na base. Vou deixar aberto aqui, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar pedrada nele. Tem que ficar atento no nome, galera. Caraca, velho. Cadê? Olha lá. Galera, eu tenho que recuperar meu life, galera. Não adianta eu querer sair daqui. Vai, vai, vai. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Cara, a hora que ele começar a correr... Galera, isso aí é uma dica que eu dou de um cara que tomou umas burdoadas, velho. Se não tem outra opção... Você começa... Você começa a dar burdoada nele aqui por dentro da casa. Porque a cabeça dele acaba bugando. Só que você tem que acertar a estilingada, galera. Não pode errar. Você acertou a estilingada. Ele tá louquinho pra entrar aqui, cara. Oi. Ele acertou em mim, cara. Caraca, velho. Galera, voltei aqui depois de muito tempo, tá? Nossa, cara. Quebrou dois estilingues. Ele batendo feito um louco aqui. Acabei conseguindo... Nossa, cara. Eu ia comer tudo, mano. Acabei conseguindo aqui deitar ele aqui dentro da base, mano. Vamos esperar. A fome dele tá caindo. Nossa, cara. Ele destruiu base de palha tudo ali, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui os itens aqui que a gente vai precisar pra gente domesticar ele. Lembrando que a frutinha roxa é a melhor que tem, galera. Então a gente vai pegar aqui bastante frutinha enquanto a fome dele tá caindo lá. A eficácia, a domesticação, tudo. Tô brincando, galera. Enquanto o time dele, a gente vai esperando ele cair a fome e também ele tá em torpor. O torpor dele tá caindo, mas tá caindo bem lento. Então, quer dizer, dá pra gente segurar um pouco aqui, cara. Vamos lá. Vamos fazer aqui logo. pegar o que a gente precisa e já partir pra lá e meter frutinha nele. Lembrando, galera, que isso daqui é a dificuldade que você ia passar. Eu passo sempre dificuldade assim. Porque, normalmente, inicialmente, quando você começa, a coisa mais difícil que tem é você fazer flecha de narcótico, essas coisas. Então, normalmente, você tem que usar as artimanhas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar essas frutinhas aqui. Vamos colocar essas outras aqui. Vamos colocar essas roxinhas aqui. Boa, galera. Tá lá. Tá domesticando. Vamos pegar mais um pouquinho de frutinha. E o bichinho ali me atacou, cara. Não gostei muito, não. O bichinho me atacou. Não gostei. Vamos lá. Vamos pegar mais frutinha aqui. Eu vou pegar mais a roxa. Lembrando que essa série vai ser a série que vai continuar no canal, galera. Eu vou tentar fazer até o fim. Mesmo que... Ah, mas, Meta, quando começar o Ragnarok no PS4, que vai ser dia 19, você vai mudar também? Como é que vai ser? Não, cara. Eu vou continuar no Tears, na série Iniciantes. Aí, vou começar uma série nova. Vou tentar ir pra um PvE, galera. PvP pra mim não dá. Não adianta vir falar pra mim, Meta, entra no PvP. Não, não entro, cara. Não adianta. Não consigo. Cara, vamos ver aqui. Olha, esse bicho vai demorar pra caramba. 4% de domesticação. Você é louco. Vamos lá ver lá o nosso Trike. Como é que tá? Colocar mais aqui. Vamos lá. Vamos tirar a selfie, né, galera? A selfie, nossa, que é sempre pra... Pra tá nos fazendo aí, ó. Pra tá ajudando aí, ó. Nosso primeiro bicho aqui, ó. Domesticando nosso primeiro bicho. Deixa eu colocar aqui mais posicionado aqui, ó. Aê, galera, ó. Nosso primeiro bicho. Vamos ver aqui. Vamos lá. Deu um soco aqui pra sair fora. Então, agora é só esperar. Só esperar. Ele vai subir... Nossa, galera. Olha a eficácia. 65%, cara. Tá uma porcaria, cara. Não sei o que acontecer. Vai subir um level. Vai subir um level, cara. Cada vez que ele come, vai caindo um pouco mais a efetividade. Não sei se pode ser alguma coisa aí. Os experientes aí nos comentários. Deixem aí nos comentários. Porque essa parte aí de eficácia, domesticação e tal. Eu sou meio noob e o pessoal sabe, né, metralha? O pessoal já sabe que o Titu é ruimzão em qualquer jogo. Mas não dá nada. A gente não tá pra competir. Tá apenas pra se divertir. Então, se vocês têm... Se vocês têm condição de ser uns pro player, monta um canal e comece a fazer competitivo, galera. Aí eu recomendo vocês fazerem competitivo, tá ligado? Vamos lá. Deixa eu dropar isso aqui. Comer isso aqui. Deixa eu comer um pouquinho aqui também. Que a gente tá daquele jeito. Cara, eu vou... Eu esqueci de habilitar o dano aqui, galera. Nesse sistema aqui. Deixa eu aumentar aqui. Aumentar o dano. Mais um golinho. Boa! Já estamos level 23, galera. Eu não sei se a cela do Trike tá liberada. Pra gente tá utilizando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cara, caiu pra caramba a eficácia da domesticação, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a cela do Trike tá liberada. Sela da Fiome. A gente vai usar. Vamos liberar também. Seringa para extração de sangue. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui também a gente vai usar. A gente precisa ver as celas aqui. Sela de... Não, eu não vou usar essa cela. Sela de pet também não vou usar. Vamos habilitar isso aqui. Escada a gente vai utilizar. Vamos ver aqui. Ó, essa escada aqui eu vou usar sim. A gente vai fazer a parte de cima ali da base. Deixa eu ver o que mais. Mais caixa de composto ainda não. Deixa eu ver aqui. Sela de Triceratops. Aí sim, hein, galera. Já vamos fazer a cela dele. Pra gente já... Deixa eu ver aqui. Celas. Celas de Triceratops. Precisa de madeira e 140 couro, velho. Meu Deus do céu. Vamos atrás de couro, então. Eu tô com pouco couro ali. Enquanto ele tá deitado ali, a gente consegue fazer alguma coisa. Eu não sei o porquê, mas esse lugarzinho aqui tá terrível, cara. Olha lá, os bichos eles descem pra pegar o peixe ali, cara. E normalmente se você chegar perto, ele ataca você ainda. Eu não tô vendo tanto o Dodô aqui por perto, galera. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu ver. Dá tempo ainda, dá tempo. Vamos olhar atrás daquele bicho que a gente deu comida pra ele comer. Olha ele aqui. Opa, e aí, cara? Beleza? Como é que você tá? Deixa eu recuperar a minha estamina. Oi, tudo bem? Deixa eu dar uma comidinha pra você. E agora eu mato você. Vamos matar. A gente precisa do seu couro, cara. É só isso que a gente precisa. Pra pegar couro, galera, é sempre o machado. O machado sempre extrai mais couro. Deixa eu ver se a gente acha mais algum bicho aqui. Mais um aqui, mais um aqui. Cara, fica aí, cara. Aê! Ah, aí sim. Quantos couro? 65 couro. Acho que a gente já tem. Vamos lá. Vamos descer lá. Qualquer coisa eu tenho mais um pouquinho no baú. Já completa. Pra gente fazer a sela do trike. Aí, completando a sela do trike, a gente já resolve um problema a menos na nossa... Olha aí, ele destruiu tudo aqui. Deu dano aqui, cara? Deu dano pra caramba, cara. O trike, ele dá dano em madeira aí, ó. Pelo menos ele tava dando dano aqui na minha base. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem couro. Tem mais couro aqui. Pegar fibra. Vamos ver o que a gente precisa mais pra fazer. Agora a gente precisa de madeira, cara. 25 madeira. Coisa simples de tá conseguindo. Aí a gente vai ali e morre. Morre pra um bicho. Beleza. Já peguei aqui. Vamos fazer a nossa... Opa. Aí já temos a sela. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o peso. Olha lá, galera. Olha aí que bicho chato. Ele passa voando bem embaixo ali. Pra encher o saco, cara. Tá pesado ainda, cara. Tá estranho isso daí, né? Vamos dropar essa madeira aqui. Agora sim. Agora não tá tão pesado assim, né? Vamos lá, galera. Vamos esperar levantar. Deixa eu colocar a sela dele. Já dentro dele. Mais frutinha dessa aqui. Esperar ele terminar aqui. A hora que terminar a gente já encerra o vídeo. Porque é basicamente isso daí, galera. É domesticação. A gente já tem o nosso primeiro bicho. Já passamos a base pra madeira. Então são objetivos que a gente tem que construir. O objetivo final desse vídeo é fazer a base grande. Tá? Uma base grande. Toda fumetal. Protegida com torreta e tudo. E eu acho que eu vou continuar nessa localização aqui mesmo, galera. É uma localização boa. Se a gente fechar tudo de bermute até lá em cima, ó. Não até lá em cima, né? Mas, tipo, fechar de bermute aqui por perto. Aqui a gente consegue uma base boa. E aqui é perto de todos os lugares. Tem um vulcão próximo aqui. Tem aí o gelo ali próximo também. Tem o... Basicamente tem tudo próximo aqui, né, galera? Tem tudo aqui. Então eu vou esperar ele levantar. A hora que ele levantar aqui a gente já encerra o vídeo, cara. E já sabem, né? Vocês aí que estão assistindo o vídeo, que já conhecem o canal do Tio Metaller, mano. Divulga o máximo que vocês podem desse vídeo. Porque esse vídeo tem que chegar a uma média aí de 200 likes, cara. O que eu acho que merece. A gente está tentando fazer um trabalho bacana para o pessoal aí, basicamente, nos ajudar. Vamos ver aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui já. Estruturas. Cozinha. Não. Camas. Madeira. Vamos lá. Madeira. O que precisa fazer isso aqui? Madeira. 200 madeiras, cara. Vamos lá. Deixa eu pegar 200 madeiras aqui. Apesar que o meu peso está no... Olha aí. Domesticano. Eu ia pegar as coisas aqui, galera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha lá. Deixa eu colocar aqui nele. Pronto. Aí, galera. Já temos o nosso Triceratops, galera. Temos o nosso Triceratops aí, ó. Só que ele não vai andar... Ah, ele está com um peso bom, galera. O peso dele está excelente, ó. Olha só, cara. Nosso primeiro Dino, velho. Nosso primeiro Dino. Aí, galera. Então, já sabe, né? Mete o dedo no like, apoia a série. Bora fazer a meta de 200 likes aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês.